Música Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem verificar aqui no título do vídeo O vídeo hoje é sobre produtos de farmácia, farmácia e perfumaria São produtos que eu tenho testado, tenho gostado bastante Já faz um tempo que eu tenho utilizado, venho testando E estão super aprovados Esse vídeo é um vídeo em parceria com os meus amigos do grupo Camelo Mania Então aqui no box de informações vai estar o link do pessoal Para que vocês possam ir lá no canal de cada um E dar uma conferida também nos produtos de farmácia e perfumaria dos meus amados E esses produtos que eu vou falar para vocês são produtos bem bacanas Que é bem fácil de encontrar em farmácia, em mercadinho, em perfumaria São produtos de fácil acesso Eu vou começar falando de shampoo Shampoo é uma coisa que eu tenho bastante, que eu amo bastante shampoo Então eu vou começar falando desses dois shampoos aqui E eu não vou me alongar muito sobre eles Porque já tem resenha aqui no canal sobre o shampoo Tio Nátio Antidade e o shampoo anti-queda de jaburandi da Biostrato Já tem resenha aqui São shampoos muito bacanas, produtos em conta Que dão um bom efeito no cabelo e que são bem acessíveis Um shampoo bem bacana que eu já falei para vocês Esse shampoozinho aqui da farmácia Roval Esse shampoozinho aqui é um shampoo anti-queda Ele possui jaburandi, copaíba e quinoa na fórmula Um shampoo muito, muito bacana Outro shampoo super acessível que você encontra aí em todas as farmácias, mercados e tal Esse shampoo aqui é da Garnier Fructis Esse shampoo aqui é o shampoo frescor vitaminado para cabelos mistos e oleosos Eu gosto bastante do cheiro desse shampoo Ele tem o cheiro de bala de melão Aquela bala de melão frigelis Que é refrescante, é menta e melão É muito cheiroso Ele deixa uma limpeza bacana no couro cabeludo Eu gosto dele por isso Sendo que eu não sinto todo frescor Quando eu lavo meu cabelo com ele Eu sinto que meus olhos dão mais frescor do que meu couro cabeludo Mas é um shampoo assim que para quem tem cabelo oleoso, cabelo misto Quem gosta de shampoo transparente para dar uma limpeza a mais no cabelo Então é super bacana Esse shampoo aqui eu super indico Esse aqui é o de Dutente CML Ele chegou na versão maior Eu confesso que é o único produto da marca Garnier Fructis Que eu testei que foi bom para o meu cabelo Os demais produtos que eu já testei Tipo olhinho, máscara, condicionadores e tal Da marca, dessa marca eu não curti Não deu para o meu cabelo Mas esse shampoo aqui valeu, vale a pena Esse shampoo aqui deu super certo Então eu super indico ele Shampoo para antena e brilho extremo Esse shampoo aqui gente, assim não tem como não amar É um shampoo muito bom É muito fácil você encontrar em farmácia, em lojas americanas Mercado, perfumaria Ele é muito bom Eu acho que é a blogosfera em peso Gosto desse shampoo E eu sou apaixonado por ele De shampoos transparentes Ele está no topo, assim eu gosto muito dele Ele não é shampoo anti-resíduos Ele limpa bem o fio E ele não é aquela limpeza abrasiva Ele dá uma limpeza suave, uma limpeza bacana Os fios eu gosto muito dele Por último, não é menos importante Eu vou falar do shampoo Heather Shoulders Esse aqui é o shampoo para homens contra prevenção de queda e caspa É um shampoo muito bacana Eu já testei outras versões do shampoo O som anti-queda, o anti-coceira, o tradicional E todos eu amei O cabelo eu não sinto, eu não tenho caspa Então quando eu faço alguma progressiva aqui Meu cabelo fica descamando Mas geralmente meu cabelo tem uma coceira Uma sarna localizada nessa região Que meu cabelo é curto A região que meu cabelo é grande Eu não sinto coceira Mas essa região, o jeito que o cabelo é curtinho Que é baixinho, raspadinho Eu sinto uma sarna localizada E esse shampoo aqui Ele meio que Ele reduz bastante essa sarna Sabe? É uma sarna crônica Que, sei lá, eu lavo o cabelo hoje ou amanhã Já tá, sabe? Pegar um solzinho Já tá coçando Ai meu Deus, ele fica atacado E esse shampoo aqui Ele me ajuda muito Em relação a reduzir essa sarna Da cabeça Por ele ser um shampoo anti-caspa Meu cabelo não resseca Meu cabelo fica bonito Meu cabelo fica, sabe, bacana E isso enquanto ele dá um frescor na cabeça No couro cabeludo Que eu gosto bastante desse shampoo Agora passando pra máscara de tratamento Eu vou falar na linha Headestouders e tal Eu vou falar dessa máscara aqui Da Headestouders Que é muito, muito boa Eu já testei essa máscara Já testei a outra aqui Antiqueda E ambas são muito boas É uma máscara de hidratação Pra quem faz cronograma capilar Ela se encaixa na etapa hidratante do cronograma Tem um cheiro muito bom Você já sente o cheiro meio refrescante E ela deixa o couro cabeludo bem geladinho Ela é específica pra você aplicar no couro cabeludo Essa máscara aqui Não tem restrição aí de Ah, não pode ir passando no couro Ela pode ser aplicada direto no couro Fazendo massagens, circulares E no cabelo também O cabelo derrete, sabe É uma máscara que derrete o fio E eu amo essa máscara aqui Da Headestouders Uma máscara que vocês encontram Em a maioria das farmácias e perfumarias Biostratos você encontra em farmácias e perfumarias É uma marca que é bem famosa aí Em perfumaria e tal Essa máscara aqui em especial Foi a primeira máscara E até agora Da marca toda Biostratos É a máscara que eu consigo me dar Que meu cabelo responde bem ao tratamento Eu testei inúmeras máscaras de Biostratos Teravite A de leite A anti-queda de Abrandir Testei também a Botica Porque eu tenho a Botica Sendo que Essas máscaras sabem Que meu cabelo não fica bacana A Botica ainda fica mais ou menos Mas ela não dá um tratamento no meu cabelo Ao menos no meu fio Eu não sinto Só quando eu Meio que Só quando eu enriqueço essa máscara A Botica no caso Ou então eu coloco Algum ampoula Algum óleo Aí consigo bombar ela E ela consegue fazer um efeito bom no meu cabelo Mas Ela por ela Meu cabelo É como se eu tivesse aplicado Um condicionador básico Que só tivesse feito O efeito de desembarassar os fios mesmo Já essa aqui De cogumelo shiitake Eu amo Porque além de ela ser cheirosa Muito cheirosa Ela dá um efeito Muito bom no meu cabelo De hidratação Que eu amo esse efeito Que ela dá no meu cabelo Meu cabelo fica macio Meu cabelo fica brilhoso É uma máscara bacana Ela possui um pouco de petrolato Mas Aquela questão Como você Quando você utiliza ela alternada Ela não vai fazer acúmulo no fio Então não tem problema Mas eu amo essa máscara aqui Da Bistratus A de cogumelo shiitake Gosto muito dela Aquaflora Sol, mar e piscina É uma máscara que eu amo E uma máscara mega hidratante Mega emoliente Essa máscara aqui Ela é muito boa A Sol, mar e piscina Da Aquaflora É bacaníssima essa máscara Uma máscara de hidratação Que também é o único produto Da marca Que até agora eu testei Que eu gostei Que é um produto Que é bem antigo Eu conheço há muito tempo Que é essa máscara aqui Da Tutanate Que é uma máscara de hidratação Ela é uma máscara A base de tutano natural Ela é assim Ela não é uma máscara Gente Que vai tipo Se você tá passando Por corte químico E tal Ela não vai resolver O teu problema assim Mas se você tá com o cabelo Apenas desvitalizado Sem brilho Com pouco de ressecamento Ela vai sabe Vai tratar teu cabelo Vai deixar o cabelo Muito bonito Muito soltinho Muito brilhoso E ela tem um cheiro muito bom A última máscara Que eu vou mostrar pra vocês É uma máscara Que você encontra Em algumas farmácias Não todas Você encontra em farmácias Você encontra em algumas perfumarias E aqui em Recife É muito comum Você encontrar Nas lojas Renner Que é a máscara da Vizcaya Essa máscara aqui É a máscara de queratina da Vizcaya Eu amo essa máscara aqui Ela é um ótimo custo-benefício O cabelo fica muito bonito E o que eu mais amo Nessa máscara É porque Ela é uma máscara reconstrutora Que não deixa Meu cabelo pesado Meu cabelo fica muito bonito Ela dá um efeito hidratante No meu fio Apesar de possuir Componentes de reconstrução Meu cabelo dá um efeito De hidratação Então eu amo essa máscara aqui Da marca Pantene É o segundo produto Que eu testo Da marca Essa ampula aqui De 3 minutos Da Pantene Na verdade Essa ampula aqui Eu ganhei Eu fiz uma compra Eu comprei Duas giletes Vênus Pra depilar minhas pernas A Vênus Malibu E vinha Eu comprei por 12 reais As duas O kitzinho Que vinha duas lâminas E eu vim E veio essa ampula aqui Da Pantene 3 minutos De brinde E eu gostei muito Acho que já dá pra Tem um pouquinho aqui Dá pra uma aplicaçãozinha Eu gostei bastante Ela tem um cheiro bem suave E o cabelo fica muito bonito Pra aquele dia de correria Que você não tem tempo Pra fazer uma mega hidratação Demorada no cabelo E você precisa Tá com o cabelo Sabe Assim Apresentável Então essa ampulinha aqui Vai te auxiliar muito Em relação a isso Que você encontra aí Na maioria das farmácias Essa ampulinha aqui Vem de aqueles kitzinhos Que vem 3 Eu vi também E eu já vou Providenciar pra mim Outras ampulas Essas que eu gostei bastante Ainda na parte De tratamento Essa queratina Aqui da Sense É uma queratina Que você encontra Em perfumarias Aqui em Recife Em algumas farmácias Também eu já vi Que é uma queratina Que é uma queratina vegetal gel Essa queratina aqui Pra fazer reconstrução Pra fazer queratinização A frio Ela é perfeita Ela é super cheirosa E ela dá um mega efeito De tratamento Meu cabelo fica Sabe Tratado E ela não pesa Por ela ser Queratina vegetal Meu cabelo Não fica aquele cabelo Duro, rígido Não fica Eu gosto muito Dessa queratina vegetal Aqui da Sense De termoprotetor De farmácia Que eu tenho E que assim É fácil o acesso E tem um preço bacana Inacessível Esse termo aqui De cogumelos Taki Da Biostratos Ele é muito bom Dessa linha Eu tenho um shampoo Márcio de termoprotetor Essa linha eu amo Como eu falei anteriormente É a linha que mais se dá bem No meu cabelo Eu indico assim De olhos fechados Porque há um bom tempo Que eu uso Que eu gosto É esse aqui Sem dúvida Passando pra tônicos Tônicos capilares Eu tenho esse aqui Que até tá só uma gotinha Tá no final disso Dá pra uma aplicação Da Biostratos Que ele é muito bom Tônico anti-queda Você pode aplicar no seu fio Deixa um tempinho De 15 a 20 minutos Depois lava Tem resenha aqui já no canal Em conjunto com o shampoo Então é só vocês conferirem Com mais detalhes A resenha desse produtinho aqui Esse tônico aqui Que eu tô amando Amando mesmo Que é da Aquaflora Esse tônico aqui Equilíbrio Que é da Aquaflora Ele é muito 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 bom Gente Eu tô amando Esse tônico Ele possui óxido Diamínico oprimida Ele é um tônico Muito bacana Que é assim Ele não possui aquele álcool forte Que você aplica no cabelo E o cabelo fica duro Não Ele vem assim Em spray Então ele é muito bom Pra você ir dividindo E ir dando jato Em spray É muito bom Porque o jato já vai direto No couro cabeludo Eu tô amando Esse produto aqui Porque ele auxilia bastante Na saúde do couro cabeludo Na prevenção Contra a queda capilar Então eu tô amando Esse produto que eu tenho aqui Ele vale a pena Ele é muito bom E de óleos Óleos de farmácia De mercado Perfumaria e tal Tem esse aqui Da Mandy Que tá até já Tá bem Tá por aqui Já Esse aqui é da série É Milena Oil Minhas clientes Estão apaixonadas Sabe Quando eu aplico No cabelo delas Elas amam Ai que cheiro bom Que perfume é esse Elas amam Fala muito bem E além de tudo Deixa o cabelo brilhoso E sem empresar O cabelo ficar lindo Sabe E um perfume maravilhoso Então Esse óleo aqui É muito bom da Mandy Por último Não é menos importante O último produto Que eu vou falar aqui pra vocês É um óleo 100% vegetal Que é o óleo da Farmax De rícino Pra você que Ai tá querendo fazer O desafio do óleo De rícino e tal Pra você que gosta de fazer O mectação capilar Então você vai amar Esse produto aqui Porque ele é muito acessível Muito em conta Eu comprei por 2 reais Na farmácia Então um produto que Sabe Ele é bem em conta 100% puro 100% vegetal E assim Eu utilizo mais Pra fazer o mectação Nas minhas pontas E assim Quando eu não consigo Botar no meu couro cabeludo Massagear e dormir Eu aplico no couro cabeludo Deixo 2 horas Ou 1 hora Um tempo E assim tiver tempo E depois eu lavo Eu não consigo dormir Com esse olho aqui no cabelo Mas ele é muito bom Porque ele estimula O crescimento capilar A saúde do couro cabeludo Então é um óleo Muito bacana E é super barato De todos os produtos Que você tem aqui Ele é o mais barato E vale muito a pena Então gente Eu vou ficando por aqui Essa foi a minha dica De alguns produtinhos Bem legais De farmácia Produtos que são acessíveis Têm um preço bacana E tem uma qualidade muito boa Que você pode encontrar Na farmácia No mercadinho Na perfumaria E esse aqui São produtos que eu testei Até o momento Futuramente com certeza Nessa vida aqui De testes Que eu amo testar produto Eu vou estar testando Mais coisas E eu vou estar trazendo Mais novidades pra vocês Então fiquem ligadinhos Aqui no canal Passem lá no canal Dos meus amados Do grupo Cabelo Mania Pra ver os produtos favoritos Os produtos que eles estão testando E que aprovaram Os produtinhos de farmácia Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Em relação a um desses produtos É só deixar aqui Nos comentários Que eu terei o maior prazer Em responder Pra você Que está chegando aí E está me vendo pela primeira vez Seja muito bem-vindo E muito bem-vindo Aqui no nosso canal Se inscreve Pra ficar sabendo Em primeira mão Todas as novidades Aqui do canal Me sigam no meu blog DenisonDiamond E no meu Instagram Arroba DenisonDiamond Um grande beijo No coração de todos Muito obrigado por me assistir Por doar esse tempinho Das suas vidas Me assistindo Fique com o seu Deus E tchau Até o próximo vídeo